Boa noite, pessoal. Começando mais um vídeo com vocês aqui no canal. Chegamos agora a tarde. Chegamos bem tarde, gente. Até sujo o chão ainda. Não limpei, não deu tempo, né? Porque eu de tarde fiquei aqui ficando as lenhas ali. Antes de chover, né, gente? Realmente choveu, né? E aproveitar pra mostrar pra vocês. Vou fazer um tolcinho aqui no fogão a lenha. Eu já coloquei o tacho aqui, gente. Vou aproveitar e colocar um pouco de óleo. Aí eu vou começar a fitar o tolcinho aqui, fazer um arroz, né? Não vou fazer aquela janta, não, gente. Já cheguei com a de tacho, trabalhei muito pra mim, tô um pouquinho cansada. Vou dar um arrozinho aqui. E aí tá o tolcinho aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui. Aí faço um arroz, eu trouxe o tomate. A gente pode também comer até um arrozinho com ovo, em tomate. Também é gostoso, gente. Um torresminho que vai estar pronto depois. Aí, arrozinho, vou ter que enfiar o torreiro, vai sair, ó. Demorou um pouquinho, mas vai sair. O tolcinho de casa também já... O... A gordura, né? A gordura de porco também, né, de casa, já acabou. Já tava precisando, já. Até que na roça aqui tem um pouquinho ainda. Mas, ó, em casa já acabou. Quer virar aqui pra mim, né, carne? Uma mão só tá difícil. Nem coloquei o tripé ali, não, porque... Eu nem dei uma limpeza aqui, não, gente. Não dei conta ainda, né? E... Eu vim ficar uma semana em trevas. Deixar pra amanhã. Amanhã é do geral, né? Mas eu tô pensando se eu fico ou não, porque... Nessa época de chuva, eu vou dar pra arrumar só a casa, gente. Ficar capinando o quintal, mostrando pra vocês, eu acho que não vai dar, né? Com o tempo de chuva, fica difícil. Não tem como ficar trabalhando, né? Aí tô pensando, né? Se eu vou embora. Se eu ficar aqui, vai ser só pra... Vou dar um geral na casa, aqui na varanda, gente. Não vai dar pra fazer muita coisa, né? E... E eu tô preocupada, né, gente? Minhas horas... Agora tá... Já tá mais... Chegando mais próximo dos 4 mil. Eu tenho que tá lá pra tá, né? Respondendo os comentários. Voltando as pessoas. Aí se eu fico na roda aqui, gente, sem internet, fica difícil. Aí também me atrapalha um pouco. Aí eu vou me decidir o que eu faço. Falei, gente, que ia... Deu um arroz com tolcinha, mas eu vi que, ó... Ele trouxe carne também, ó. Deve ter que fazer uma carne também. Aí... Aí, gente, chovendo lá fora. Uma chuvinha gostosa. E aqui cozinhando o cigão além. É tudo de bom, né? Vou avançar um pouquinho aqui. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Vou colocar um arroz ali, o arroz. Já tá bem tarde, né? Até fazer janta. Que tá estorçando e demorou bastante. Que tá estorçando e demorou bastante. E aí... Foca o marinho aqui. Vou fazer um arroz também. Aí gente, só que tá no tolcinho Com a chuvinha lá fora Nossa, tá uma delícia o tempo que tá chovendo Aí é tudo de bom Nós temos sorte, gente, que nós chegamos aqui Quatro horas, Carlinhos? Quatro horas? Não, ela ficou fora mais ou menos E tinha acabado de chegar a luz, gente Tava sem energia nenhuma aqui na roça Desde sexta-feira Choveu tanto, foi uma chuva tão forte Que de ventania, a gente ventou tanto Quebrou muito ar por aí Aqui em casa mesmo Você vai ver no vídeo antes desse aqui Que eu vou postar, né? Mostrando a varanda ali que quebrou Caiu o fim das varandas e quebrou a trilha Então eu pego muito estrago por aí A chuva Chuva de vento, né gente? Chuva de vento é complicado Nossa, mano, dá muito estrago mesmo Aí, Erasmus, agora essa torcinha, né? O torreiro não cai, ó Só que na verdade, gente, eu não sei, né? Eu não sou um ótimo com o dinheiro não Mas eu acho que o segredo do torreiro É crocante É você fritar o torcinho Aí você deixa ele Relevado ou na gordura Ou na geladeira, né? Aí depois você vai Esquenta a gordura bem quente E joga ele Aí ele pipoca todo, né? Aí ele fica crocante Eu acho que o segredo é esse aí Pelo menos eu fiz Da última vez que eu fiz Eu fiz isso, né? Eu fritei o torcinho Deixei ele reservado Com uma gordura Ele entrava Fui quentando a gordura E fritando ele, né? Aí ele ficou bem crocante Ficou bem crocante Me assim, me assim Eu tô aprendendo a curtir ainda, gente Só aprendendo Tem tempo que eu mais que aprendendo O que foi, Mel? O que você quer, menino? Ela não gosta de ficar aqui fora Mas não, gente Ela tá com medo Eu não sei o que ela é Eu acho que foi depois Que ela viu o bicho por aí Agora eu começo a ficar aqui fora Vem cá, Mel Fica na cadeira aqui fora, hein? O que você quer, Mel? Carlinhos Carlinhos Não quer comida, não? Ela já pôs comida pra ela, né? Ué, Mel Ela já pôs comida pra você Tá, deixa eu ver se eu Se eu bebo uma água aqui Não tá com a seja Oi? Carlinhos Deve ter que limpar, né? Eu vou mesmo Mais ou menos ali Vou dar uma olhada Só vai ver uma água aqui Com a seja Água do filtro, gente Barra Não é geladinha Não é friazinha, né? Não é gelada Não é fria Eu porque não gosto de água É... Não gosto de água gelada Não é friazinha Não understandable Eu por sua tempo Então, tá Vários Tipo 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 É difícil gente, o fogão, a lenha, são quatro trempos, né? Mas cabe três, né? Com taxa, cabe três panelas, então dá para fazer a carne, mas agora tem que ir esperando, né? Esperar para terminar de fazer alguma coisa aqui para poder fazer a carne. A hora que fizer o rancho lá fora, a gente só quer fazer, aproveitar para fazer o rancho, né? E fazer aquela fornalha redonda, aquela que encaixa o tacho lá para ficar fácil, porque está tão simples, é doce, né? E vou fazer um outro fogão, porque eu coloco mais, um fogão maior, né? Tem uma trempa maior. Ver se facilita mais para fazer. A tarde, já que eu cheguei, a gente está chegando já tarde. A gente teve aquele limãozinho, né? Começa a fazer o negócio da seca que a gente vai fazer aqui. E vou tirar a descar a lenha. Nossa, mãe, mas que calor! Não é fácil não. Para cozinhar, tem que sair, né? Procurando lenha. Está bem que busquei, né gente? Choveu, não. Deixar com a manhã descar mais lenha também, porque eu ia adiantar muito. Então, olha tudo. Nem coloquei, gente, o sal na vasilha não, porque eu vou lavar ela, tem que ter um restinho. Aproveitar e lavar, para colocar o sal lá. Aproveitar e lavar, para colocar o sal na vasilha. Pode pegar a filha assim, ó. Vou colocar aqui uma vez. Um arroz. Um arroz. Um arroz. Um arroz. Um arroz. Um arroz. Vamos lá. Vamos aproveitar a gente, tomar um cafezinho. Para o vídeo ficar muito longo, gente, vou pausar um pouquinho. E a gente vai colocar as plantas, eu volto com vocês. A gente vai colocar mais uma água no arroz aqui. A gente já está até pronto tirar ele de uma vez também. Depois, na hora que esquenta a gordura e joga ele, pipoca toda e fica crocante. Eu vou tirar também. E aí A gente vai colocar a gordura e joga ele, pipoca toda e fica crocante. A gente vai colocar a gordura e joga ele, pipoca toda e fica crocante. Esse aqui também já fritar a carne, não é mesmo? Demora mais para fritar, gente. A gente vai colocar a gordura e joga ele, pipoca toda e fica crocante. A gente vai colocar a gordura e joga ele. A gente vai colocar a gordura e joga ele. Usar a gordura e joga ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vale a pena. Vamos lá. 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 Show o que é isso. Estou delicada gente, viu? A minha amiga faz barulho, está muito delicada. Não pôr muita comida para ele não, ele está jantando. Aliás, a maioria das vezes não está nem jantando, mas com muita não, ele está comendo pouco agora. Vou pegar um braço aqui. É só aqui, viu? A gente está vendendo prato para ele, viu? Não põe comida para ele não. É isso aí, gente. É comidinha simples, né? Só para não ficar sem janta mesmo. E é isso aí que eu vou despedir de vocês, só um minuto. Trancar a linha. É isso aí, gente. Fico todos escondendo. Até o próximo vídeo. Quem gostou do conteúdo, deixa um like, um comentário. E se não for inscrito, se inscreva. E até mais.